Glória a Jesus Mais uma vez reunidos para nos alegrarmos na presença de Jesus E dedicarmos a Ele todo o nosso sacrifício de louvor e adoração Glorificar e exaltar com toda a força da nossa alma Fiquemos em pé e vamos iniciar o nosso culto com uma oração Oremos, bendito e maravilhoso Deus, Pai Santo, Eterno e Amado Nós te louvamos, nós te agradecemos e também te engrandecemos Por estarmos aqui mais uma vez reunidos como igreja Para dedicarmos a Ti o nosso culto de gratidão Pelas grandes bênçãos que tem concedido para todos nós Paz querido, enche-nos da Tua graça Salva almas para o Teu reino Batiza com o Espírito Santo E enche nossos corações de paz e de alegria Em nome de Jesus, Amém Nossa coordenação de louvor da Almade Nosso irmão pastor Tiago E a irmã Natália Louvando a Deus com dois ainda há Glória a Deus Glória a Deus Saudamos a todos com a paz do Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 291. 291. Rudi Cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Rudi Cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Demorrei, eu a vou proclamar. Eu levarei, levarei eu também. Minha cruz. Desde a glória dos céus. O Cordeiro de Deus. Ao Calvário milha de baixô. Essa cruz. Essa cruz tem pra mim, atrativo, sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei, levarei eu também. Minha cruz. Até por uma coroa tocar. Nessa cruz. Nessa cruz padeceu. E por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro. Eu me alegro na cruz. Ela vem graça e luz. Para a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei, levarei eu também. Minha cruz. Até por uma coroa tocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem. Cristo vem. Cristo vem. Cristo vem me buscar. E com Ele do lar. Uma parte da glória. E te ver. Se eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei, levarei eu também. Minha cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Eu vamos proclamar. Glória a Deus! Glória a Deus! Uma coroa troca Aleluia! Glória a Jesus! Quatrocentos e sessenta e sete Ó por que duvidar sobre as ondas do mar Quatro, meia, sete Ó por que duvidar sobre as ondas do mar Quando o Cristo caminho abriu Quando forçado és Conta as ondas do mar Seu amor a te quer Repelar-se do cabo danal Solta o cabo danal Toma os dedos na mão E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Sua mão Vem te pote Suseiro do cabo danal Solta o cabo danal Toma os dedos na mão Toma os dedos na mão E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Podes tu Podes tu recordar Maravilhas sem par No deserto Ao povo fardor E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falhará Solta o cabo danal Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os dedos na mão E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Quando pedes mais fé Quando pedes mais fé Quando pedes mais fé Ele ouve, ó crente Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego O teu ego Tirar Sobre as ondas Poderás Solta o cabo danal Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os dedos na mão E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Aleluia Solta o cabo danal 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 Toma os dedos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Amém Deus te abençoe Aleluia 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 Glória seja Glória seja Dada Em nome de Jesus Que vive reina Para todo sempre Querida igreja Gostaria de agora Mais uma vez Are notório a presença Do nosso querido Pastor presidente José Carlos de Lima Que dá o prazer A grande alegria Diante das suas Muitas ocupações Mas está aqui Nesta noite Para adorar a Deus junto conosco Nos apoiando Sempre, aleluia Nas atividades que temos Junto com a juventude E eu gostaria que toda a juventude Ficasse em pé Aleluia Dizendo a ele Pastor José Carlos de Lima Nós te amamos E com ele o trabalho A paz do Senhor Por gentileza Fiquemos todos em pé Vamos abrir as nossas bíblias No livro do profeta Daniel Capítulo de número 5 É o versículo É o versículo 13 Mas eu quero concordar com vocês Para lermos os versículos 11, 12 e 13 Há no teu reino Um homem que tem O espírito dos deuses Santo E nos dias de teu pai Se achou nele luz Inteligência E sabedoria E sabedoria Como a sabedoria Dos deuses E teu pai O reino Nabucodonosor Sim Teu pai Ó rei O constituiu Chefe dos magos Dos astrólogos Dos caldeus E dos adivinhadores Por quanto se achou Neste Daniel Um espírito Excelente E ciência E entendimento Interpretando sonhos E explicando enigmas E solvendo dúvidas Ao qual O rei pôs o nome De Belsazar Chama-se Pois agora Daniel E ele dará Interpretação Então Daniel Foi introduzido A presença do rei E falou O rei disse A Daniel És tu Aquele Daniel Dos cativos De Judá Que o rei Meu pai Trouxe De Judá E todos Dizem Amém Pronto Pastor Carlos Eduardo Orando por nós Cumprimento a todos Na parte do Senhor Quem precisa mais de oração Eu também Minha casa Querido Deus Eterno Pai Te louvamos Senhor Pela oportunidade De chegar a tua casa Nesta noite Para juntos Senhor Celebrar e adorar O teu santo nome Obrigado Deus Pela leitura Da tua palavra Senhor Aplica A tua palavra Aos nossos corações Afim Senhor Que as nossas vidas Sejam edificadas Abençoe teu filho A frente do trabalho Também o nosso querido Pastor Presidente E toda a diretoria Também Senhor Pedimos a tua bênção Sobre a vida Do teu servo Que ministrará A tua palavra Nesta noite Abençoe os teus filhos Que também Senhor Ministrarão Louvor Ao Senhor Que nós possamos Esta noite Mais uma vez Sentir a tua presença E milagres Senhor Possam Senhor Ser realizados entre nós Como salvação de vidas E batismo No Espírito Santo Repreenda as enfermidades Liberta Senhor Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Te oramos Amém E amém Amém Aleluia Aleluia E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Aleluia Aleluia Nós cantou Maicon Louva a Deus Com o hino E logo estaremos Ouvindo a palavra De Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvar a Deus Pela vida Nosso querido Pastor José Carlos Deus de Lima Toda coordenação Da juventude Aqui em João Pessoa Pastor Agábio Deus abençoe Todos os queridos irmãos Olhe para quem está do seu lado E diga assim Ninguém Pode parar A igreja do Senhor Nem a perseguição Nem leão Nem luta Ninguém Nem nada Pode calar A nossa voz Estamos de pé Para adorar e engrandecer O nome santo do Senhor Estamos de pé Vencendo Criunfando E o nome do Senhor Sendo Glorificado Dia Após dia Você faz parte Do povo Que vai morar No céu Ninguém 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 Pode ir para a igreja Do Senhor Quem souber Cante comigo Aqui essa noite Aleluia Aleluia Glória a Jesus A perseguição Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor Ei O inferno Não pode Prevalecer Vamos avançar Não vamos Para de crescer Ninguém Pode parar Se a juventude Vamos avançar Não vamos Não vamos parar Ninguém Pode parar Sabe por quê? Não caminhamos Não vamos Pelo que vemos O que nos move É o quê? Me diga quem é você Nação santa Somos a igreja Vivemos por Estamos de pé 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 Se isso é verdade Cadê a tua espada? Tem espada? Tem palavra? Se Satanás vim A gente vai Belejar Vai guerrear Vai belejar Tem espada Tem bíblia Se o inimigo vier Vai levar a espada Vai, vai Ture-me, core-me, jovem Pega a tua espada, jovem Levanta ela E canta-se a perseguição Cadê o corão? Mas os leões não pararam a igreja Mas o inferno Vamos avançar Avançar, avançar Avançar, avançar Avançar Liga aí Eu quero ouvir a juventude Cantar a perseguição Não parou a igreja Os morreres não parou a igreja Os leões não pararam a igreja Ninguém pode parar Ninguém pode parar O inferno O inferno Não pode me enlarecer Vamos avançar Vamos parar Avançar Ninguém pode parar Ninguém pode parar Ninguém pode parar Ninguém pode parar Ninguém Aqui tem pastor Aqui tem pastor Aqui tem pastor Aqui tem missionário Aqui tem cantor Aqui tem profeta Ninguém pode parar Ninguém pode parar A igreja Morte e chão É Nunca mais Nunca mais Morte e choro Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Vai ser um desespero Vão procurar Não vão nos achar Vão procurar Não vão nos achar Cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê a juventude? Cadê a assembleia? Cadê a paraíba? Cadê? Subiu 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 Eu quero ver se você tá ligado Sou da glória Quem vai subir Faz barulho Só quem vai subir 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 Abra a boca Abra a boca Barul, barul, é lá, é tá, é tchô, é mi, a sé, é tô, é nó Eu já vi que aqui na Paraíba não vai ficar ninguém Vai subir, subir, subir Obrigado Aleluia 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 Pastor Cláudio Calais Aleluia Glória a Deus Queridos irmãos Com muita alegria Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Amém Quero convidá-los Para juntos abrirmos a Bíblia Em um texto da Palavra de Deus Primeira carta do apóstolo Paulo Ao seu filho na fé Timóteo Vamos ler Dois textos O primeiro Na primeira epístola Paulina A Timóteo capítulo 4 Versículo De número 14 Depois Leremos Em segunda Timóteo Capítulo 1 Primeira carta De Paulo a Timóteo Capítulo 4 Versículo 14 Se podemos ler Gostaria de ouvi-los Dizendo Amém 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 Não Desprezes O dom de Deus Que há em ti O qual te foi dado Por profecia Com a imposição Das mãos Do presbitério Segundo a Timóteo Capítulo 1 Versículo 6 Diz-nos assim A Palavra de Deus Por este motivo Te lembro Que despertes O dom de Deus Que existe em ti Pela imposição Das minhas mãos Volte por favor Em primeira Timóteo 4 Verifique comigo No verso 14 Qual é a ação verbal Sugerida por Paulo Confirme aí Se Paulo está dizendo Não desprezes Portanto O conselho de Paulo É para que não haja Desprezo com o dom Mas Tenha paciência Comigo Volte mais uma vez Na segunda epístola De Paulo No capítulo 1 E verso 6 Veja que o verbo De ação Se alterna E Paulo Não se utiliza Mais Da palavra Desprezo Paulo agora Mostra que Há uma necessidade De Timóteo Despertar Eu já vou entrar No texto Mas antes Eu preciso fazer Alguns agradecimentos E ainda antes De agradecer Eu só queria que você Se envolvesse comigo No propósito Da mensagem Que eu pretendo Pregar para vocês Aqui essa noite Dizendo para pelo menos Três pessoas Pelo menos três No mínimo três Entre o desprezo E o despertamento Existem três lições Agora pergunte com carinho Viu? Para essa pessoa E aí? Vai desprezar? Ou despertar? Juventude paraibana Vocês são uma benção Na noite de ontem Eu pude perceber Que não há Nenhuma necessidade De pregador algum Se preocupar Em mandar fogo Daqui para lá Vocês já mandam De lá para cá Muito respeitosamente Eu quero cumprimentar O pastor José Carlos de Lima Pastor José Carlos de Lima Se tornou Um patrimônio histórico Vivo da Assembleia de Deus Vivo da Assembleia de Deus No Brasil E nós louvamos a Deus Pela sua vida Pastor O senhor tem influenciado Esta nova geração Com a sua simplicidade Com a sua humildade E nós temos aprendido E nós temos aprendido muito Deus seja louvado Pela vida Do senhor Cumprimentando o pastor José Carlos de Lima Eu torno extensivo Os meus cumprimentos Também A cada um dos senhores Que aqui no altar estão Servos de Deus Que estão acompanhando O vosso pastor E trabalhando ao seu lado E eu aproveito Esse momento Para cumprimentar Também o pastor Agábio Que foi quem Me ligou Em nome do senhor Convidando-me Para estar aqui Cumprimento ainda Em tempo O José Nildo Que com tanto carinho Nos recebeu No aeroporto E tem cuidado de nós De uma maneira Que até nos constrange Não merecemos Isso tudo não Não é verdade Oved Cumprimento também Obed e Tainá Essa dupla abençoada Que conheci há algum tempo E é sempre um prazer Desfrutar da comunhão De Deus Junto de vocês E estarmos Ministrando juntos Celebrando ao senhor Vocês são uma benção Quero cumprimentar também É Eloa Eula Quero cumprimentar Eula Que com esta pureza De forma cantada Pregou aos nossos corações Deus seja louvado Pela sua vida Cumprimento também Esse servo de Deus Alegre Dinâmico Que trouxe muita alegria Para o culto dessa noite Maicon E disseram que é tocha Deu para provar Que é mesmo Meus irmãos Eu disse ontem Vocês tem que ter um pouquinho De paciência comigo Mineiro nunca põe a colher No meio do prato Ele vai comendo Pelas beiradas É tanta coisa Para falar Eu já vou entrar No texto Mas isso aqui É muito importante Que eu diga Nós Estamos cultuando Na companhia De quatro pessoas Embora Eu nem saiba Quantas estão assistindo Pela internet Quatro Eu dou certeza Que estão cultuando Conosco Mas não é porque Estão assistindo Pela internet Eu me refiro A minha esposa Irmã Ayla E aos meus três filhos O Levi Henrique O meu primogênito O Cláudio Júnior Que pelo nome Já sugere Que não haveria Ter mais Deveria ter mais Ninguém lá em casa Ele é quem Deveria ser o último O Juninho Mas aí Deus nos agraciou Com uma bênção Que não foi projetada Mas veio por obra Da graça de Deus Que é a irmã Elisa Clarice A rapinha do tacho Lá de casa Os meus três filhos E a minha esposa São De longe Disparados Sem alcance O maior patrimônio Que eu tenho E a bênção maior Que Deus me deu E lá em casa Nós somos uma equipe Pastor José Carlos Nós trabalhamos juntos Eu estou dizendo Que eles estão Cultuando conosco Nem sei se estão assistindo Mas tenho certeza Que estão intercedendo Eu saio para pregar E eles oram Para que Deus fale Através da minha pregação Tem dias Não é sempre Que a minha esposa Tira uma foto Assim Os três Em escadinha A Elisa De dois O Claudinho de seis O Levi de doze Com o joelho dobrado Quando ela tira Aquelas fotos Eu chego a emocionar Até a Elisa Gente Que nada sabe ainda Levanta as duas mãozinhas E fica falando Jesus abençoa o papai Jesus abençoa o papai Então Eu queria que vocês Recebessem um abraço Da minha família Vocês querem receber gente? Amém! Muito bem Dito isso Agora Eu posso pregar Tem alguém desejoso Em ouvir uma poção Da palavra de Deus? Amém! Além de mim Tem mais alguém Que tem motivos Para agradecer ao Senhor? Amém! Um conselho para vocês Não existe culto ruim O que sempre existiu Foi crente ruim Para cultuar Amém! O meu culto Não depende do teu E eu te aconselho Que o teu Também não dependa Do meu Porque eu não saí De Minas Para vir aqui Dar culto Para ninguém Eu vim na Paraíba Para me unir Com vocês Para que juntos Possamos cultuar Então não fique esperando Sentir para adorar Vai adorando Para sentir Que vai dar certo Irmãos queridos Irmãos queridos Nós estamos diante De dois textos bíblicos Escritos pelo apóstolo Paulo Ambos Ao seu filho na fé Timóteo A primeira coisa Que eu quero destacar Nesse aspecto afetivo Em cujo qual Paulo Expressa Na introdução Das duas epístolas É que Paulo tinha Timóteo Mais do que Como apenas Um discípulo Mais do que Apenas como Alguém que poderia Ser o seu pai De armas Mais do que Alguém que ele Estava instruindo Paulo tinha Timóteo Como seu próprio Filho E essa paternidade Ofertada A este jovem Fora conferida Em um momento De muito Transtorno No ministério De Paulo Paulo estava Enfrentando Um litígio Por ocasião De João Marcos Que Consequentemente Culminou Na saída De Barnabé Do seu ministério Paulo Quando conhece Timóteo Estava Desejando Em seu coração Voltar Pelas igrejas Por onde Já tinha pregado E fundamentado Trabalhos Afim de que Ele pudesse Estar perto De tudo aquilo Que Deus tinha usado A sua vida Para fazer Mas quando ele Dorme Diz a Bíblia Que Deus Lhe dá Uma visão E nesta visão Ele ouve Uma voz E por essa voz Ele é convencido A não voltar Por onde Já tinha ido Mas Prosseguir Caminhando Por onde Ainda não Tinha pisado A voz É essa Atravesse A Macedônia E ajude-nos Paulo Se vê na Obrigação De atender O comando É aqui Que quando ele Vê esse jovem Chamado Timóteo Ele O inclui Em seu ministério Sua mãe Sua avó Lóide e Eunice Ambas Cristãs Judias Porém Seu pai não Quando Paulo Olha para esse menino E diz a Bíblia Que este menino Era de bom testemunho Um adentro Que eu quero ressaltar Paulo não só Olha para ele Mas olha para Postura dele E foi amor A primeira vista Paulo Está dizendo Serei o teu Pai O teu Pai Por isso Paulo lhe chama De filho Quando Paulo Escreve A primeira E a segunda Epístola Timóteo Fica muito Claro Esse caráter Afetivo Ainda na introdução Mas além De Timóteo Paulo também Tinha um outro Filho chamado Tito E das três Epístolas Que Paulo Escreve Que a ele São dadas O direito De autoria Três Destas Tem um caráter Muito peculiar Das três Epístolas Três São de cunho Pastoral E as três Que são de cunho Pastoral Há Um cumprimento Distinto Na introdução A todas As demais Cartas Disse Paulo Graça E paz E paz Mas As três Epístolas Tanto Primeira Segundo A Timóteo Bem como Tito Paulo Inicia Dizendo Graça Misericórdia Misericórdia E paz Percebam que Entre A graça E a paz Paulo Inclui Misericórdia Porque é que Paulo Cumprimenta Esses dois Jovens Pastores Ofertando Misericórdia Além de Graça E paz Eu lhes Pergunto Há Alguma ideia Por trás No entendimento De Paulo Para que Com esses Dois Ele haja Diferente E eu lhes Respondo Que sim Para ser Obreiro Não dá Para ser Sem a Misericórdia De Deus Para ser Ministro Não dá Para ser Sem a Misericórdia De Deus E como Estes Dois Já São Pastores Ainda Jovens Paulo Está Dizendo Vou Ofertar Para vocês Algo Além De Graça E Paz Vou Dar Para vocês Também Misericórdia E a Palavra Misericórdia Ela se Encontra Numa Linguagem Jurídica Pela Perspectiva Contemporânea Com a Ideia De Inulidade De Sentença Isto Vocês Vocês Não Vão Receber Misericórdia Porque Merecem Porque A Graça Já Está Dando Para Vocês O Que Vocês Não Merecem Vocês Vão Receber Misericórdia Para Se Livrarem Do Que Mereciam E Aqui Está A Diferença Da Expressão Misericórdia Para Graça Enquanto Graça Nos Faz Termos O Que Nós Não Merecemos Misericórdia Nos Livra Daquilo Que Mereciamos Então Paulo Está Dizendo Para Os Seus Dois Filhos Na Fé Vocês Já Receberam O Que Não Mereciam E Agora Precisam Também Receber Algo Que Os Livre Daquilo Que O Mérito De Vocês Aproxima Para Receberem Nós Não Merecíamos O Céu E Não É Que Jesus Nos Deu Mas Nós Merecíamos O Inferno E Não É Que Jesus Nos Livrou A Graça Nos Deu A Salvação E A Misericórdia Nos Livrou Da Condenação Paulo É Muito Categórico Em Cada Uma Das Suas Falas Faltar Me A Tempo E Espaço Para Falar De Todas Elas No Mês De Fevereiro Deste Ano Eu Terei A Árdua Responsabilidade De Falar Na Nossa Escola Bíblica Anual E A Matéria Que Me Foi Dada Por Pauta Foi Os Desafios Contemporâneos Nos Bastidores Do Ministério Ao Observar Algumas Coisas Que Paulo Destaca Em Suas Epístolas Eu Descobri Que Atimóteo Em Especial Paulo Se Utiliza Do Pronome Oblico Tanto Pela Perspectiva Do Átomo Quanto Também Do Tônico Além Também Em Caso Reto Que Sugere A Palavra Você Por 43 Vezes 25 Vezes Ou 24 Vezes Melhor Dizendo Paulo Diz a Timóteo Ti Com É Nove Vezes Paulo Diz a Ele Ti Com I Dez Vezes Paulo Diz a Ele Em Caso Reto Do Pronome Pessoal Tu Que Que Você Quer Dizer Com Isso Pastor Paulo Sabia Muito Bem Diferenciar Este Jovem Do Seu Ofício Paulo Não Está Falando Com Pastor Da Igreja Apenas Paulo Também Não Está Falando Com A Igreja Do Pastor Paulo Está Falando Com Homem Atrás Da Figura Pastoral Lembrando Que Ele É Um Jovem E Como Paulo Sabe Que Timóteo É Jovem O Ofício Não Blinda Timóteo Das Paixões De Sua Mocidade É Por Isso Que Paulo Vai Se Utilizar De Uma Linguagem Jovial Na Chamada De Atenção De Timóteo Percebam Que Paulo Faz Questão De Expressar A Palavra Mocidade Ou Jovialidade Por Algumas Vezes E Quando Paulo Incisivamente Por 43 Vezes Mostra O Pronome Pessoal De Timóteo Antes Da Função Eclesiástica Ele Me Faz Compreender Que Estava Preocupado Com A Alma Deste Jovem Rapaz E Por Qual Razão Pastor Vamos Deixar O Mundo Histórico Paralelo De Lado E Vamos Pensar Só Nas Duas Epístolas Olhando Para As Duas Epístolas Eu Descobri Que Existem Muitas Razões Por Cujas Quais Paulo Tenha Se Preocupado Com Timóteo Mas A Primeira Delas Que Eu Enfatizo É Que Paulo É Um Obreiro No Fim De Carreira E Ele Olha Para Esse Jovem Que Tem Um Futuro Promissor E Preocupa Se Não Com O Presente Mas Sobretudo Com O Futuro Desse Jovem Promissor E Aí Nesta Base Sugestiva Para Partirmos Do Ponto De Vista Inicial Eu Diria A Vocês Que Paulo Está Preocupado Com Essa Transição Geracional A Transição Geracional Mostra O O O O Primeiro Anterior Preocupado Com O Posterior A Geração Que Se Passa Preocupada Com A Geração Que Está Vindo Paulo Então Na Perspectiva De Alguém Que Sabe Que Não Tem Muito Tempo Ele Precisa Instruir Ao Máximo O Futuro De Timóteo Depende Dessas Instruções E Quando Ele Vai Instruir Timóteo Na Primeira Epístola Entre Tantas Coisas Que Eu Poderia Destacar Destaco Essa Paulo Diz Não Desprezes O Dom De Deus Que Há Em Ti Quando Paulo Se Utiliza Do Verbo Desprezar Pontuando Isso Na Primeira Pessoa Do Singular Obviamente Dizendo A Timóteo Que A Obrigação Era Única E Exclusiva Dele Paulo Mostra Isso Pelo Verbo Que Nasce Do Grego Koine Kartolove Que É Não Negligencie Não Menospreze Não Dê Menos Valor Do Que O Valor Merecido Ao Dom Que Deus Te Deu E O Dom Aqui Pela Etimologia Em Tradução Para Nossa Língua Fala De Presente Para Vocês Começarem A Abrir O Entendimento Para Ver Para Onde Estou Indo Com Esta Mensagem Se Você Puder E Quiser Caso Isso Não Te Constranja E Eu Reitero Ninguém É Obrigado A Fazer Mas Aconselhava Que Faça Olhe Para Alguém Que Está Do Teu Lado E Diga Para Essa Pessoa Deus Te Deu Um Presente E O Presente Que Deus Deu A Timóteo É É Presente Valioso E Paulo Está Dizendo Não Negligencie O Presente Que Deus Te Deu Não Negocie O Presente Que Deus Te Deu Não Desvalorize O Presente Que Deus Te Deu Muitos Queriam Mas Deus Deu Foi Para Você Eu Já estou Começando A Pregar Maximize Ainda Mais A Sua Atenção Me Encara Aqui Por Favor Me Preocupa Muito Pensar Que Quando Paulo Fala Para Timóteo Valorizar O Presente Que Deus Deu A Ele Paulo Está Falando Isso Num Contexto Em Que Timóteo Está Ladeado Por Alexandre Latueiro Num Contexto Em Que Timóteo Está Ladeado Por Emineu E Fileto E A Preocupação De Paulo Pelo Que Tudo Indica É Que Timóteo Se Adequie A Esta Nova Linha Ideológica Espiritual Em Pauta Apresentada Por Alexandre Latueiro Por Emineu E Fileto Como Paulo Vê Que Não Tem Raiz Bíblica A Mensagem Que Alexandre Latueiro Prega E Como Não É Possível Convencê-lo A mudar A Mensagem Paulo Parou Até De Colocar Alexandre Latueiro Na Mão De Deus Diz Cansei De Te Colocar Na Mão De Deus Agora Eu Já Te Entrego Mesmo É Nas Mãos De Satanás Eu Estou Falando Para Vocês Do Homem Que É Considerado Apóstolo Gentios Escreveu Metade Do Novo Testamento Provou Sua Capacidade Intelectual Por Tudo Que Fez Em Pro Do Reino Defendendo Seus Princípios E Valores Nesta Força De Linguagem Tão Agressiva Ele Diz Que O Diabo Te Carregue Aí Eu Vou Perguntar Para Vocês O Que Levou Paulo A Tomar Uma Postura Tão Agressiva Como Essa De Entregar Um Homem Na Mão Do Próprio Satanás E Eu Lhes Respondo Paulo Pregava Redenção Alexandre Latueiro Prosperidade Paulo Pregava Salvação Alexandre Latueiro Momentaneidade Desta Vida Paulo Pregava Sobre As Riquezas Existentes No Céu Alexandre Latueiro Sobre Como Adquirir Riquezas Nesta Terra Eu Pergunto E Você Só Responde Se Quiser Se Não Quiser Responder Para mim Responda Para Você Mesmo O Nosso Estado Atual Na Visão Contemporânea Do Evangelho Neste Tem Alguma Coisa Parecida Ah Eu Achei Que Eu Tinha Errado A Mensagem Agora Eu Acho Que Esta Mensagem Está Fora De Contexto Eu Deveria Até Parar Aqui E Ler Outro texto Vocês Acha Isso Então Quer Dizer Que A Gente Está Vivendo A Mesma Coisa Há Um Incentivo Por Parte Dos Próprios Cristãos Para Que Timóteo Deixe De Ser Um Jovem Fervoroso Guardando Seu Dom Para Ser Um Jovem Light Dite Abrindo Mão Do Presente Que Deus Deu O Que Tem De Mineu E Fileto O Que Tem De Alexandre Latueiro No Nosso Meio Está Para Existir Alguém Que Tenha Condição De Contar Mas Eu Sinto Autoridade De Deus Enquanto Prego Aqui Deus Vai Começar A Agir De Novo No Seio Da Igreja Como Assim Pastor Não Entendi Te Explico Deus Não Parou De Matar Nunca Faltou Ananias E Safira O Que Sempre Faltou Foi Pedro Para Denunciar E Eu Falo De Baixo De Uma Autoridade Que Não Possuo Mas O Céu Está Me Revestindo Aqui Agora Se Tiver Paulo Para Dizer Que O Diabo Vai Carregar Quem Não Quer Aceitar Os Princípios E Valores Que O Diabo Te Carregue Mas Os Jovens Vão Permanecer Fieis Estou cansado De ver lives Com os profetas Do PIX Desvirtuando A mente Da igreja Jovem Deste Tempo Estou cansado Desse negócio Desgóspel É futebol Góspel É Ache Góspel É balada Góspel É show Góspel Eu não sei mais o que é Góspel A gente vai ser cheio Do Espírito Santo E vai Guarda Deixa eu ver se tem Alguém Aqui Comigo Estou entendendo O que Deus vai fazer aqui Não despreza Não Timóteo Porque é muito valioso Enquanto a igreja De Mineu E Fileto Estão enchendo Eu sei que não é fácil Para você conviver Com isso Timóteo Olhar tua igreja Vazia No culto de ensino E no frente da rua Olhar a igreja Com a parede de preto Lotada Eu sei que é difícil Meu filho Eu falo ou não falo? Está aqui Vai sair Timóteo Está sofrendo Porque enquanto Ele segue A linha Paulina Para pregar O que está escrito Tem uma nova Mensagem Sendo pregada É a mensagem Cout De Mineu E Fileto De onde veio? Claro que foi Do inferno Porque se você não sabe Até Satanás pregou E tentou pregar Para o próprio Jesus E foi dentro do templo Te lance daqui Porque na tua palavra Está escrito Que dará óbvio Deus Ando ao teu respeito Para que te guarde Que os teus preços Não tropecem Pai da gun Aí Jesus disse Você é bom para pregar Rapaz Usou até a Bíblia Bíblia você tem Mensagem você tem Mas é texto Sem contexto Isso aí é pretexto Agora eu vou pregar O que está escrito Não tentará Aí dá glória a Deus Quem achar que deve Dá glória a Deus O problema É que Timóteo Vai perdendo o sentido Paulo está preocupado Tem muita coisa ruim Acontecendo Paulo diz que tem Homens amantes De si mesmo Paulo diz que tem Homens gananciosos Que só pensam no dinheiro Paulo chega até a dizer Que nos últimos dias Apostatarão alguns da fé Dando ouvido A espíritos ganadores E doutrinas De demônios E aí imagine Esse sino aqui Cor dourada Como o meu dom E Paulo dizendo Para Timóteo Dá um jeito De cuidar direito Disso daí Viu Gente Eu acho que vocês Não conseguiram entender O início da introdução Eu vou reiterar Timóteo não era para ter sido Incluído no ministério De Paulo Se Barnabé vai com Paulo Timóteo não estava lá Se João Marcos Não cria problema Timóteo não estava lá Se a visão não desce E uma voz grita Atravessa e vem Timóteo não estava lá Mas a graça de Deus Está dizendo para Paulo Vai porque eu tenho Algumas pessoas Para te apresentar Aí eu te pergunto agora E você responde se quiser Olha onde você estava Olha onde Deus te colocou Quanta gente poderia estar aqui Mas Deus acreditou em você Confiou em você Chamou você Trouxe você E tem gente aqui dentro Que não está dando valor Que Deus fez Então eu vou te dar uma notícia Tem mais gente lá fora Para Deus buscar Cuidado Cuidado Agora eu Agora Agora Nesse momento Eu não sei aonde Mas aqui em João Pessoa Agora Nesse exato momento Tem alguém debaixo De algum viaduto De alguma ponte De algum beco escuro De alguma viela Com uma pedra de craque No cachimbo E com um isqueiro Às vezes fumando A fralda Do próprio filho Em detrimento Da força do vício Às vezes fumando Leite ninho Da criança Que está no colo Da mãe em casa Por causa do vício Às vezes vendeu O bujão de gás Da casa Por causa do vício E está lá Debaixo da ponte Pedindo Deus Tem misericórdia De mim Me tira daqui E você aqui dentro Limpinho Cheirosinho Bonitinho Vai me dizer Que não vai abrir a boca Para dar glória a Deus E valorizar Eu prego ou não prego? Olha aqui Eu estou me lembrando agora Na história de Exaú O sujeito nasce com a onda Primogenitura Mas ele é dominado Pelo prazer momentâneo O prazer momentâneo Convence ele A trocar uma coisa eterna Por aquilo que vai sanar O problema no momento Ele diz Eu estou com fome É para agora Primogenitura É para depois Se a fome agora Me dê para cá O que eu preciso hoje E fique com o que eu preciso depois O presente era dele Embora houvesse uma profecia Por detrás Não vamos entrar em detalhes Teológico e interpretação O que eu quero frisar É que esse homem Nasce com a ordem Da primogenitura O presente é dele Mas ele pega o presente E diz Quer saber? É bom Mas não é para agora É para depois Bom é o que agora Eu preciso de comer agora Então o prazer de agora É melhor do que O propósito de depois Tem muita gente Jogando fora Propósitos eternos Por prazeres momentâneos E Deus está usando A minha boca Para dizer O que Paulo disse A Timóteo Não desprezes O presente Que eu te dei Agora O negócio Fica um pouquinho Mais fácil De compreender É quando Paulo vira A ideia Escrevendo A segunda epístola Porque aí Ele tira a ação verbal Do desprezo Para o despertamento Ele também não diz Que foi profecia Que conferiu o dom Ele também não diz Que foi a mão Dos presbíteros Que foram postas Sobre a sua cabeça Paulo Muda a ação verbal Muda figura Por trás da ação Primeiro aos presbíteros Depois a ele Primeiro a desprezo Depois a despertamento Ele muda tudo Mas para falar A mesma coisa O que pastor Sobre o presente Que Deus Nos deu Isso aqui não é Isso aqui não é Para colocar brasa Na batata de vocês Não Viu juventude paraibana Mas ontem o pastor Zé Carlos de Lima Falou para mim assim Você já viu jovem Fervoroso desse jeito E ir para o outro lado Lá para baixo Da sua terra Eu disse pastor A gente vê fervoroso Mas desse jeito aqui Eu estou assustado Não tinha visto ainda não E olha que a juventude Cuiabá também No Mato Grosso É pentecostal Daquela de rachatoco mesmo Agora Por que você está falando isso pastor? Vocês tem noção Do que Deus está fazendo Através de vocês Nesse estado? Olhe para quem está Do teu lado E diga para ele assim Muita gente Poderia estar aqui Mas é você que está Vai valorizar Ou vai desprezar Vai valorizar Ou vai desprezar Vai valorizar Ou vai desprezar Deixa eu ver Quem está acordado aqui Quem não está acordado Que despreze Mas quem está vivo aqui Levante a mão Levanta a azul Porque um é pouco Trinta segundos De glória a Deus Para quem dá valor O que é isso? O que é isso? Na primeira palavra, Paulo está dizendo para ele não fazer Ele não pode desprezar Mas na segunda, Paulo está dizendo o que ele precisa fazer Na primeira, não faça isso Na segunda, faça isso Vocês estão aí mesmo, gente? Vocês estão aí mesmo, gente? Atentos, por favor, atentos Na primeira carta, a ideia que se tem é que Paulo está falando de algo provável de acontecer Há uma possibilidade de que Timóteo se esfrie Só que na segunda carta, Paulo apela para a realidade do fato Inerente ao acontecimento Como assim, pastor? Enquanto na primeira carta, Paulo trabalha no campo das possibilidades Na segunda carta, Paulo já trabalha no campo da possibilidade Da realidade, melhor dizendo Então o que era possível está se tornando real A minha preocupação não era à toa Vocês estão aí mesmo? Estão entendendo? A minha preocupação não era à toa Eu tinha realmente um motivo certo para me preocupar com o que preocupei Por que você diz isso, pastor? Porque enquanto na primeira carta, Paulo está analisando que Timóteo pode chegar a esfriar Na segunda carta, há uma exortação para que ele não esfrie Mais do que já tem esfriado Não entendi, pastor Você não entendeu? Vai ficar muito claro para você agora Enquanto na primeira epístola, o apóstolo Paulo está vendo que Timóteo está cercado por esta apostasia Moral, ética e sobretudo espiritual Na segunda carta, Paulo vê que Timóteo está quase sendo convencido por um sistema corrompido em suas engrenagens E é por isso que ele diz agora, faça isso E não o que ele disse antes, dizendo não faça isso Porque com Deus tem isso, viu? Com Deus tem não E com Deus tem sim E o não de Deus é melhor do que o sim do diabo Eu acho que você não recebeu, então eu vou explicar O não de Deus é melhor do que o sim do diabo Na primeira epístola, ele diz não E tem gente que não sabia disso Mas tem hora que Deus fala sim até para o diabo, mas fala não para a gente Pastor, que baita heresia que o senhor acabou de soltar aqui no púlpito O senhor conserta isso aí, pastor, porque senão o senhor vai se enrolar Não, é isso mesmo, eu não vou consertar Eu vou falar é de novo Escandaliza quem quiser escandalizar Tem dia que Deus diz sim até para o diabo Mas para a gente ele diz não Você está me ouvindo mesmo? E se Deus disser não, meu irmão Aceita que dói menos Quando, pastor, que isso aconteceu Você nunca leu na Bíblia? Os demônios que usavam o gadareno Olharam para Jesus e disseram Deixa a gente entrar naqueles porcos Jesus olhou para os demônios que diz a Bíblia que é uma legião e disse Pode Sim Sim Pode ir Agora o mesmo Jesus que disse sim para os demônios que usavam o gadareno Olhou para o gadareno que está perguntando para ele Senhor, eu posso te seguir? Jesus disse Não Agora eu quero ver você contestar o que eu falei agora Você não vai me seguir, mas a minha presença vai contigo Para o diabo eu disse sim Porque eu quero quebrar o sistema econômico corrompido dessa província Agora para você eu estou dizendo não Porque perto de mim você vai fazer muito pouco Agora você aqui com a minha presença A gente vira essa cidade do avesso Um dia Jó estava indo para o culto Era de manhã bem cedinho Com os carneiros, com os cordeiros amarrados Para entregar por sacrifício preventivo Jó é o único adorador da Bíblia que adora com forma preventiva Mas quando ele está indo para o culto, para a adoração Deus olha do céu e diz Sim Para o diabo Pode tocar Em outras palavras, não está no texto não Mas é o mesmo que Deus dizer para Jó Hoje não tem culto Jó Hoje não vai ter adoração Jó Hoje vai ter provação Só que crente que entende o não de Deus E se satisfaz com Ele Age como Jó Por que pastor? Porque Deus falou não Mas para adoração eu continuo dizendo sim Senhor Eu até entendo que o Senhor disse Que hoje o dia é de provação Mas eu não consigo passar um dia sem te adorar Então eu vim aqui te dizer Ovelha eu não tenho Boio eu não tenho Jumenta eu não tenho Camelo eu não tenho Os filhos morreram Tudo que eu tinha de poça acabou O Senhor mesmo é quem deu O Senhor mesmo é quem tomou Mas bendito seja O nome do Senhor Tem gente que só dá glória a Deus no sim Mas crente de verdade dá glória a Deus até no não Enquanto desprezo é cartolove Despertamento é cartopove Perceberam que a palavra é bem parecida? Tanto em sua etimologia Quanto na sua ação Dentro do contexto hoje linguístico Nessa etimologia que traduz para o português Perceberam que é muito próximo Despertar e desprezar Assim como também cartolove e cartopove Perceberam? Só que tem uma diferença entre desprezar e despertar E na ação de despertamento promovida por Paulo Ao seu jovem na fé Ao seu jovem filho na fé Timóteo Paulo ele faz questão de pontuar isso Já no início da segunda epístola Repita comigo O caráter É urgencial Por que pastor? Porque para falar do desprezo Deus Paulo deixa para falar no finalzinho Da primeira epístola Mas para falar do despertamento Paulo já fala no início da segunda Eu poderia pregar qualquer outra coisa aqui Mas em caráter emergencial Dentro de um cunho urgencial Eu vim avisar para a juventude paraibana Que o diabo está com um extintor de incêndio na mão Querendo te apagar Só que Deus me trouxe aqui para te dizer Que ainda tem uma brasa viva queimando aí dentro do teu coração Hoje eu estou com dificuldade para pregar aqui hoje Porque eu estou sentindo um negócio Sabe? Que está vindo aqui Sobre a minha vida Aqui Eu vou tentar me segurar Vocês vão vendo se eu consigo aí Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo Desperte A expressão despertar Em sua conotação literal Traz a ideia de despertador O diabo quer te fazer pegar no sono Dormir enquanto o arrebatamento acontece Para que você como uma virgem louca Levante sem azeite Mas Deus está usando a minha boca para te dizer Eu tenho despertador para te acordar E azeite para te encher Essa é a visão literal Deixa eu pregar que eu estou correndo contra o tempo Mas além da visão literal Tem também a perspectiva por detrás disso A expressão cartopove pode apontar Tanto para despertador Como também para reacender o fogo Vou falar um trem para vocês Bem no Mineireis agora Para me encerrar aqui Quem é da roça sabe para onde eu estou indo De noite De noite No fogão de lenha Da casa da minha avó Tinha um tição maior Para que? Quem é da roça vai entender Para no outro dia cedo Não ter trabalho De acender fogo de novo Ficava uma brasa lá Ficava uma brasa lá fumegando devagarinho Aí de manhã Vózinha tinha que falar o que? Desperta o fogo menino Desperta o fogo É isso aqui Dá uma balançada nele Vai Dá uma balançada no fogo Porque fogo Obede Depende de um tripé Há uma tríade que sustenta o fogo Chamados Combustível Oxigênio E calor Por que? Que tinha que despertar o fogo? Porque à medida que a brasa ia queimando de noite A cinza ia cobrindo E a cinza impedia o oxigênio Se chocar com o calor Para o combustível chamado lenha Poder continuar queimando Então se tem uma coisa Que atrapalha o fogo Continuar pegando É a cinza que cobre o calor E na bíblia A cinza fala de pecado É por isso que tem muito coração Que não queima mais Só que crente Que entende Que Deus pode assoprar Crente que entende Que o vento poderoso Do espírito Pode vir Ele acorda de manhã E diz Senhor Eu sou um pecador Talvez no dia de ontem Eu não te agradei Com o que fiz Mas se o teu espírito Estiver assoprando Para o lado de cá Eu não quero ter cinza No coração Para atrapalhar Manda fogo Jeová Aí a gente aprende Três verdades Nisso daqui Primeira Para me orar Só tem três atitudes A tomarmos Diante de tudo Que eu disse Para o fogo pegar A gente tem que tomar A decisão hoje E agora E eu não estou falando De fogo De rupiozinho no corpo Não, viu? Rupiozinho no corpo Até o ar-condicionado O ventilador aqui Pode fazer Eu estou falando A de fogo Que queima De dentro Para fora Eu estou falando Não é de movimento Eu estou falando De avivamento Olhe para quem está Do teu lado Diga para ele Assim, das três Uma Não, eu não ouvi Não, eu queria que você falasse baixinho Como se você tivesse uns mil metros de distância Para ele quase surdar agora Diga para ele Das três Uma Ou a gente Conforma Ou a gente Inova Ou a gente Renova Uma explicação rápida aqui Para quem está conformado Eu sinto ter que dizer A igreja brasileira A igreja brasileira realmente está entrando Num conformismo muito grande Por que pastor? Há uma estatística que recentemente foi lançada Pela CPAD E pela CGADB Melhor dizendo E veio uma nota no Mensageiro da Paz Que nota? Quando a igreja nasceu no Brasil Através de Daniel Berg Ela teve uma crescente Uma ascensão Tão extraordinária Que o cálculo que se fez Pelo quantitativo do que temos hoje É que a igreja Cresceu assim Cada um crente Ganhava duzentos Para Jesus Tem pouco mais de um século Que essa igreja nasceu assim Ao longo Desses pouco mais de cem anos O número foi caindo Até que em meados da década de sessenta Com o surgimento da igreja neopentecostal Aí nós pentecostais em solo nacional Começamos a entrar no saldo devedor Estava um ganhando um Mas aí passou agora a ter que juntar dois Para ganhar um E a última nota é que hoje O cálculo que se tem É que precisa juntar duzentos crentes Para conseguir ganhar mais um Quer mais uma? A gente está conformado Trinta por cento das faculdades do Brasil São compostas por evangélicos jovens como vocês Trinta por cento De cada dez Três é crente em Jesus Só que Só Só Três de cada dez que entra Sai de lá crente Enquanto somos trinta por cento No quantitativo da massa Que está no Cussando algum curso superior Ao mesmo tempo Perdemos setenta por cento Dos nós cristãos Depois de entrarem lá dentro Vocês estão percebendo como é que há E ninguém está falando nada A gente está dizendo É que o Brasil está vivendo O maior avivamento da história Eu creio que ele virá Porque eu já estou vendo centelhas A brasa ainda não virou labareda Mas vai virar Porque quando eu venho num congresso como esse E vejo gente com coração Com brasa acesa A minha esperança se renova E digo Ah Jeová Se tem fumaça ali É porque vai sair fogo dali Eu creio Que a gente vai vencer O conformismo Mas conformar não é o problema Não é o problema mesmo É inovar Porque tem gente Que ao invés de manter o fogo aceso Está caçando o jeito De colocar fogo estranho no altar E Deus nunca mandou Ninguém acender fogo Quem acende fogo é Ele Avivamento não é produto Da emoção humana Avivamento não é Não é uma ação Cujo qual precursor É o pregador Avivamento é oriundo do céu Sai do coração de Deus E Ele manda quando quiser mandar Só que Deus disse pra gente Eu não quero que ninguém acende o fogo Eu só quero que mantenha aceso Porque quem acende sou eu Só que aí tem Emineu e Fileto Tem Alexandre e Latoeira E tem um monte de bagunça por aí Tentando apagar Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui Fala ou não falo? Não adianta inovar Fogo de Deus é diferente do fogo da terra Não adianta Queridos obreiros Vou dizer uma coisa pra vocês Com o máximo de respeito Pela pessoa de todos Mesmo porque acredito ser aqui entre vocês O pastor mais jovem Mas há um problema na igreja brasileira Chamado inovação Nós estamos trocando o sagrado pelo profano O fogo de Deus é diferente do fogo da terra Vocês estão me ouvindo bem? O fogo de Deus é muito diferente E não adianta a gente querer acender fogo Pra tentar tapear que é de Deus Porque Deus não aceita isso O fogo de Deus é tão diferente Que fogo de Deus No meio dos crentes Não queima nem cabelo Nabucodonosor olhou pra dentro do fogo e disse Ué? Coloquei três Mas parece que tem quatro ali É porque ele não sabia que fogo não queima fogo Fogo não queima fogo Fogo não queima fogo O fogo de Deus é um fogo consumidor Queima o inimigo Mas não queima nem o cabelo dos teus servos O problema é que a gente está colocando fumaça no altar Globo de luz no altar Pintando a parede da igreja Colocando show gospel nos cultos Estamos mudando a liturgia Fizeram a bíblia da maconha Já tem um cigarro sem nicotina Para a vergonha de Minas Gerais Em Belo Horizonte Se fundou o primeiro boteco gospel Em solo nacional Nós estamos vivendo A pior apostasia já vista No solo nacional No meio da igreja Eu vou dizer uma coisa pra vocês Com muito respeito Mas ao mesmo tempo Com autoridade de Deus aqui A gente não precisa dessas inovações A última agora É que lançaram também o preservativo gospel Eu estou enojado Eu vou falar Eu vou falar pra vocês aqui Jovens Vocês não precisam de preservativo gospel O nome disso aí é fogo estranho Esse fogo tem que apagar Deus vai dar pra você um matrimônio Um casamento sério Deus vai te dar um lá Eu vou falando e você vai vendo Se dá pra dar glória a Deus A gente não precisa de cigarro sem nicotina De cerveja sem álcool A gente não precisa de bíblia da capa da maconha A gente não precisa de boteco gospel De futebol gospel De axé gospel De preservativo gospel A gente precisa É de fogo Fogo É de fogo Tá queimando aqui ó Quem vai entrar comigo nessa massa Deixa queimar Tá descendo uma lavareira aqui ó Pega 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 Quem me conhece sabe Que eu sou pregador da bíblia Eu tô tão acostumado A ficar pregando só pro obreiro Que quando eu chego no culto como esse Eu fico tentando manter etiqueta Me aguentar aqui em cima Mas quando desce Não dá Tem fogo aqui Tem fogo É fogo Pega 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 De pé por favor Abrace alguém assim ó Abrace alguém assim Diga pra ele O diabo Quer que você conforme Ele quer que você inove Mas o conselho de Paulo É pra você despertar Diga pra ele então Você Não vai conformar Não vai inovar Você vai renovar Vai reacender Ensina Ensina pra ele Ensina Ensina pra ele Igual eu vou ensinar pro Abel aqui ó Ensina Diz pra ele Diz pra ele Pra renovar é fácil É só tirar cinza Juntar lenha Que Deus assopra E faz pegar fogo Diga pra ele Você quer Você quer O vento poderoso Do Espírito Tá assoprando aqui Juntar 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 Barriga Juntar 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 Levante as suas duas mãos para cima Repita comigo Senhor Jesus Se este culto está terminado Confirma no trono da tua glória Se não, salve aqui Mostre-nos a tua glória Através da salvação É um minuto só Eu não quero apagar fogo de ninguém Mas não dá pra segurar mais aqui O tempo acabou Eu preciso encerrar agora Ninguém se assente Eu encerro agora Um minuto só Pra quem não é crente Pra quem está parado Pra quem está distanciado Pra quem está desanimado Pra quem está desacreditado Pra quem precisa de voltar Um minuto só Sai do teu lugar e vem que eu quero te dar um abraço aqui É por isso que eu desci Vem logo Vem logo Jesus te ama e te chama Te chama porque te ama Vem logo Vem logo Isso, olha só Isso, olha só Sai de pressa Sai de pressa E vem Segura 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 aí Depois Pra provar Então pela última vez Eu te chamo A decisão é sua Ou vem agora Ou depois Não me procura Jesus te ama E te chama Tá vindo Tá vindo gente Olha que cena linda Eita Deus Vai vir mais Alamassu Eu sei que tem mais Então vem de pressa Pode vir chorando mesmo Vem chorando mesmo Fica aqui Eu tô esperando Eu sei que tem mais Então vem de pressa Igreja do Deus vivo Vocês me ouvem Quem me ouve Diz amém Amém Eu tenho que acabar Eu não posso mais demorar não Mas por amor A alma desta pessoa Já tem três aqui Por amor A alma Desta pessoa Vamos dar 30 segundos Finais pra ela Por amor A alma desta pessoa Vamos fazer isso Vocês concordam? Sim ou não? Então 30 segundos E depois não tem mais prorrogação 29 28 27 26 25 24 23 O que o senhor tiver que fazer Faz 24 Já tá vindo chorando 23 22 22 Tá vindo mais 21 20 19 18 17 16 Tá vindo mais 15 14 Olha que cena linda Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Abre a boca Abre a boca 10 9 8 7 6 5 Tá vindo mais Tá vindo mais 4 3 2 1 Toda a igreja Estende as mãos Estende as mãos pra cá Meu Deus do céu Que coisa linda Gente Toda a igreja Diz mão estendida Senhor Jesus Nós recebemos Essas preciosíssimas Vidas para o teu reino Escreve Senhor o nome delas No livro da vida Repreenda os demônios Que trabalham contra E que o senhor Possa mandar fogo Na alma Delas Meu senhor Para que elas Se tornem Brasas Vivas Que saiam Mandando fogo Por onde passarem Para honra Glória E louvor Do teu Santo nome A igreja que pode Diz Tá chegando Mais ainda Viu Tá chegando Mais Ela é Irmão Doce Ela é Que era Mion Dro Colocid Que era Reva Sondro Co Assente-se Glorificando O nome De Jesus De Nazaré Assente-se Glorificando O nome De Jesus De Nazaré Eu acho Que o povo Do glória Deus Foi embora Maico Do glória do glória A r